Zé Luiz, já bateu o lateral, lá vem o Cássio, olha o garoto aí, o 11 do galo. Vai bater, é gol! Gol do Guarani! Um milagre! Lá da zaga, Eduardo chutou a bola, ninguém viu, só o seragrafista. E o goleiro Paulo César levou o gol. E o goleiro Paulo César levou o gol.